Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bairro Rodrigues na área, beleza rapaziada? Fazendo o último rolezito aqui, Café de 250. Dá um puro então, bater lá para entregar a moto para o cara. E já era, Fazer. Vendi. Vendi uma toca. 250, a bicha está com 32km rodada, 2015. É que rodou pouco mano. Ah tiozinho, porque se já não deu certo que ia entrar ali, vou falar para você. Ainda bem que deu certo ainda, porque tem uns que nem seta dá. Estamos em Pindamoyangaba, Moreira César. Nessa avenida aqui que eu dei uma... O cachorro estava com a XJ mano, o cachorro entrou na frente cara. Entrou na frente, bateu de lado assim. Pegou no slider mano. Tortão slider. Eu nem vi o cachorro. Só fui ver que era o cachorro que eu estava filmando mano. Eu coloquei em câmera lenta para me ver. Estava ouvindo no canto aqui, ele atravessou com tudo. Eu nem vi. Tempinho hoje mano, está show de bola. Top, não sabe que calor de lascar as moringa. Bora para Taubaté entregar a motoca lá para o Daniel. Vamos ver aqui qual vai ser a próxima moto que eu vou pegar. Aqui tem um radar Z aqui de 60 km por hora, tem que esperar. Ah, 60 km por hora. Torcer para não chover né. Para. Vamos quebroso. Lugar aqui direto da acidente mano. Perigo. Minha unha está encostando ali que vai entrar para a fábrica ali eu acho. Já tem o cachorrinho. Vai quebroso. Isso ai tiozinho. Abre alas para o nois. Abre alas para o nois. Eu quero ir para Taubaté logo. Não sei se vai chover de tarde mano. Vou passar ali. Vou pegar minha namorada ali. Para ela poder pegar a barca lá para levar lá. Porque como é que eu vou fazer para vir embora. A ver está de carro. Está vendo. Vendo a motoco ainda leva motoco para o cara mano. Levando motoco para o cara. Porque o cara não chorou no preço. O preço que eu falei lá o cara vai pagar. A galera entrou em contato comigo querendo a moto e me falar para você. Quer dar 3, 4 mil abaixo da tabela mano. Brincadeira. Está de sacanagem né. A moto está top mano. 36 mil rodado. 32 sei lá. 2015. Está top a motoco mano. Só pegar e andar. Pneu traseiro zerado. Bateria dela zerada que eu troquei esse tempo atrás. E o pneu troquei esses dias. Vou levar a motoco lá para o cara. Para ver que moto que eu vou pegar agora. Olha o lanche. Top esse lanche ali viu. Um tempinho show de bola cara. Ventinho da hora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem da Monhangaba. Vamos lá. Já tem um camionzete aqui na frente. Vamos lá. Vamos lá. E é isso ai rapaziada, até o proximo video ai se deus quiser Fui